Fica sem noção, veja a linha sem querer saber Aí eu volto de graça, o nosso vale é a voz E nada fica pra depois Cara na cara, velha na pele Sou brincando, corpo e febre Morro dentro, entrando, sinto um ano Segurando a voz Não viajando, não tava voltado Tô sem graça, velho, velho, velho E eu volto de graça, velho, velho